Simbora rochar gostosinho, rabelo nas teclas Vamos rochar mamãe, faz a rochadeira virando a cara Eu tava de bobeira, do nada o som tocou Tocou uma rochadeira que o povo se animou A rocha das antigas, que a galera não esquece A rocha coladinho, arrochando e desce Enchendo o ombrinho, cabeça e os pés Vamos relembrar o passinho do latitude 10 Alex Gomes lançou um passinho que virou sucesso na quebrada Agora vamos relembrar, vem dançando o mentirão para Faz a rochadeira virando a cara, vai Faz a rochadeira virando a cara 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 Eu tava de bobeira, do nada o som tocou Tocou uma rochadeira que o povo se animou A rocha das antigas que a galera não esquece A rocha coladinho, arrochando e desce Vem mexendo o ombrinho, cabeça e os pés Vamos relembrar o passinho do Latitude 10 Alex Gomes lançou um passinho que virou sucesso na quebrada Agora vamos relembrar, vem dançando o leitinho e não para Faz a rochadeira virando a cara 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 Chama! Faz a rochadeira virando a cara Faz a rochadeira virando a cara Faz a rochadeira virando a cara Chama no sul de Nguê Fora, Cristê! Fora, Cristê! Busca do meu parceiro Samuel Show de bola, viu meu irmão? Show de bola Tchau! Tchau!